Eu sempre sei de escrever esta ação de dinheiro E de mandar portar pra casa que sim É uma maravilha, me faz a vez e a menina Já muda as estrelas e céus, toda a partida Porque para que se o menino já dá pra que a tira E já não faltava essa pão na barriga E pra lá todo mundo fala uma besteira Vou vender uma milha Onde se chega de barco, mãe Que me dá pra que sim É isso, você tá afirmando, você tá perguntando É o que eu acho que é É isso Próximo acorde Agora é isso aqui Você percebeu naquela preparação Vai, vai, vai Também pode colocar a cesta Fazer pra cesta Três, quatro, três Aí tem o ciclo dela Ah, tá A gente vai fazer as inversões O segundo desenho São cinco desenhos Na pepropona Tá Formato fechadinho aqui Ele é muito bom pra cromatizar Entre terça e quinta, sexta e oitava E o aberto Ele tem um slide, cara Da segunda pra terça E da quinta pra sexta E até pra nona Que ele é muito legal, cara Se usa muito E aí E aí Escure me if I say My heart has burned It's the way Searching high and low And out at last I know It's the way